Fala galera, uma ótima dica pra você que quer mudar de vida em 2023 aí, ter uma renda extra ou até mudar mesmo de profissão, tá? Ganhar a partir de 3 mil reais aí como técnico de informática, eu te indico esse curso aqui, Formação Técnico de Informática 2.0, tá legal galera? Vou te mostrar alguns módulos que você vai aprender nesse curso aí, manual completo de técnico de informática, avançado de hardware, recuperação do sistema, completo backup de arquivos, completo formatação profissional, por aí vai, além disso, alguns bônus aí, curso de redes, servidores, Linux, marketing para negócios de TI, então, para mostrar por tempo limitado galera, clica no link na descrição do vídeo aí, pegue mais informações aí, e mude e divide em 2023, tá legal? Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa da JC Informática para mais um vídeo, mais um vídeo de upgrade, manutenção aí, tá bom galera? Hoje eu tô com essa máquina aqui, ele é um HP, tá? Uma máquina bem mais antiga, um HP Pavilion G4, HP Pavilion G Series, né? Geração 4 aí, da HP, um Core 5, tá bom galera? O sistema operacional dele com Windows 7, essa máquina aqui, ela tá com três problemas, tá? O primeiro é o teclado, que a gente vai precisar trocar, o segundo, a bateria também não aguenta mais carga, tá viciada, e o terceiro a gente vai fazer um upgrade, retirar o HD e instalar um SSD aí, para deixar essa máquina zerada novamente, tá bom galera? Então, se você quer aprender como que faz isso daí, caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha aí, ativar as notificações, tá bom? Deixa algum comentário que assim que possível eu respondo. Lembrando que, vou deixar o link de todas as peças aí também, na descrição, se você quiser comprar o SSD, teclado, bateria, para esse Note aí, clica aí nos links que eu vou deixar e receba no conforto da sua casa galera, então, vamos lá para o nosso vídeo, sem mais delongas, depois da vinheta aí, rola o vídeo para a gente aí galera. Então pessoal, vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tirar a bateria, tá bom? É só apertar para o lado essa travinha aqui, a bateria já sai, vamos deixar para recolocar a bateria nova por último, e aqui a gente já vai tirar essa tampa aqui, onde tem esses dois parafusos, onde a gente vai trocar o HD pelo SSD, tá? E a gente vai também tirar o parafuso que a gente precisa tirar para poder trocar o nosso teclado, tá? Você afrouxou esses dois parafusos aqui, você vem aqui, dá uma levantadinha, ó, prontinha, a tampa saiu. O parafuso que eu falo do teclado galera, não sei se na câmera dá para ver, aqui tem um desenho de um teclado, então você precisa vir com a chave Philips aqui, ó, e tirar o parafuso para poder sair o teclado, tá? Eu não vou fazer o upgrade de memória, mas para você que queira fazer, aqui tem mais um slot de memória livre, tá? Vamos puxar para os lados aqui essas travinhas, ó, vamos ver que memória que uso aqui. É uma memória DDR3, galera, de 4GB, tá? PC3-10600S. Vou deixar, aproveitar e também deixar aí no link, o link da memória aí, caso você queira aproveitar e já fazer um upgrade de memória, tem mais um slot livre aqui, você faz a instalação de uma memória a mais aí, tá bom galera? Vem com ele inclinado, deitou, prontinho, já está colocada a nossa memória. Aqui nós temos o HD que nós vamos tirar, ó, nesse caso aqui não tem parafuso, só dá uma levantadinha, ele tem esse flatzinho que você segura aqui e tira com facilidade ele, tá? E ele tem essas duas borrachinhas aqui, ó, que protegem o HD para colocar lá. Esse aqui é um HD de 500GB, tá bom? A gente vai instalar um SSD de 120GB, mas você pode instalar o tamanho que você quiser aí, 120, 240, 480, fica a seu critério, tá bom galera? Vamos tirar ele aqui da embalagem, vamos colocar aqui essas borrachinhas, ok? Prontinho, vamos colocar aqui o flatzinho no SSD e colocar de volta aqui. Prontinho, SSD instalado, tiramos o parafuso do HD, vamos virar a máquina aqui, galera, para tirar o teclado. Esse teclado aqui, galera, ele tem umas travinhas internas aqui, ó, são uma, duas, três, quatro, cinco travinhas, tá? Você pode vir com uma, eu estou com um estilete pequeno aqui, ó, posso vir com a ponta dele, você pode vir com uma, aquelas pinças de dentista também, uma palhetinha fina, você vai enfiando aqui, ó, nessas travinhas, ó, para ele poder destravar, ó, já deu uma levantadinha aqui, ó, ok? Vamos vir nessa outra aqui, ó, já deu outra levantada, ó. Até você conseguir pegar com a unha, com a mão aqui, ó, e aí é só você puxar com cuidado aqui, prontinho. Aqui ele tem o flatzinho aqui, ó, só levantar essa travinha aqui do conector com cuidado. Soltou o flat, pronto, tiramos o teclado antigo e vamos colocar o teclado novo, tá? Viemos com ele aqui, ó, mesma coisa, ó. Levantamos aqui a travinha, inserimos aqui o flat do teclado, tá? Opa! Não sei se aqui ele está com um plastiquinho, acho que não, vamos tentar pôr de novo. Esse aqui está mais chatinho de instalar. Pronto, agora sim, galera, agora segurou, ok? Vamos virar ao contrário aqui, encaixar essas travinhas aqui, ó, aqui pra dentro do notebook, ó, e vem travando ele novamente, ok? Tá? Vamos fazer um teste aqui, antes de fechar ele todo, só pra ver se reconheceu o teclado. Vou colocar aqui a fonte dele, já que ele ainda está sem bateria. Vamos ligar. Deixa eu ver se a fonte está ligada. Parece que está. Agora sim, ligou, acendeu o ledzinho, vou dar um F2 aqui, ó. Na verdade, não é F2, mas está reconhecendo tudo, galera, então o teclado está certinho, está instalado. Vou desligar aqui, até tirar aqui, ó. Depois você instalou, dá uma apertadinha assim pra ver se ele travou inteiro. Vamos voltar aqui, ó. Agora sim, vamos instalar a nossa bateria, que não tem segredo nenhum. Ok, galera, aqui, ó. Conector, conector, vem com ela inclinada aqui, ó. Travou, super simples, super fácil. Vamos colocar de volta aqui a tampinha. Pra ficar mais fácil, vamos tirar a bateria. Vamos colocar a tampa aqui. Essa tampinha, às vezes, ela é meia chata de colocar. Se você esquece uma travinha aqui, ó, ela já não encaixa mais. Agora foram as daqui que eu não corretei, galera. Ela é meia chatinha mesmo de encaixar, normal, tá? Encaixamos as de lá. Encaixamos as daqui. E encaixamos. Agora sim, todas encaixadas, ok? Parafusamos aqui. Parafusamos aqui. Certo? Prontinho, vamos colocar aqui a bateria. Ok. Vamos até aproveitar e ligar pra ver se essa bateria tá com carga, galera. Vou deitar aqui pra ficar mais fácil da câmera pegar. Vamos apertar aqui, ó. Não quis ligar, parece que a bateria tá sem carga. Não ligou. Vamos colocar aqui a fonte. Agora sim ligou. Pra gente saber se a bateria realmente tá funcionando. Pode ser que ela não tinha carga nenhuma. Vamos ter que entrar no sistema aí e ver se ela tá carregando. Mas pra fazer a troca mesmo não tem muito segredo, tá bom, galera? Então o vídeo era esse aqui. Se você quer aprender como instalar o Windows no SSD que você colocou aí, galera. Essa máquina, como é uma máquina muito antiga, você vai precisar de um pendrive bootável com sistema de arquivos Legacy MBR, tá? Então eu vou deixar o vídeo aí do criação de pendrive bootável do Windows 10 pra você instalar nessa máquina. Não esqueça de na hora de criar o pendrive bootável lá, você vai ter que mudar a opção pra MBR Legacy pra você dar o boot e fazer a instalação do Windows aí, tá bom, galera? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha, ativar as notificações, se inscreve no canal. Se quiser comprar as peças, clica no link que eu vou deixar aí. Compra a peça, receba no conforto da sua casa, tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.